A consultoria AG Resource publicou no seu relatório diário de mercado nesta última quarta-feira o poder que as previsões climáticas têm no mercado especulativo das commodities agrícolas. Ela falou disso ao citar as previsões climáticas para a Argentina, que nestes últimos dias tem influenciado diretamente o mercado, em especial o da soja. Nas últimas semanas, houve a confirmação do fenômeno climático Laninha atuando sobre a América do Sul e a probabilidade de ele trazer seca para a Argentina. Como o país é o terceiro maior produtor de soja de maneira comercial do mundo, o que acontece por lá interfere na oferta mundial de grãos e, é claro, nos preços internacionais. Esse movimento fez as cotações da soja alcançarem nesta semana os patamares mais altos em Chicago desde o mês de julho. E essa constatação da consultoria AG Resource ficou ainda mais clara nesta última quarta-feira, quando uma outra notícia, também envolvendo previsões climáticas na Argentina, fez o mercado mudar o rumo dos negócios e operar em baixa. A notícia foi de que a Argentina deve receber uma onda de chuvas nos próximos dias, lá pelo dia 15 e 16 de dezembro. E essa nova rodada de chuvas, portanto, traz alívio à expectativa dessa nova produção e o mercado já muda o rumo dos negócios. Está aí, então, a constatação de quanto que essas previsões, essas notícias que surgem no mercado internacional de grãos e de outras commodities também, influenciam diretamente nos preços. A gente vai acompanhar agora como que a soja operou na Bolsa de Chicago nesta última quarta-feira para a posição de janeiro de 2018. Houve uma oscilação no dia de cerca de 32 centos de dólar por bushel. A gente vê o quanto que ela oscilou. Ela operava no início do dia muito alta, chegava aos 10 dólares, 32 centos por bushel. E assim que o mercado absorveu, essa probabilidade de uma rodada de chuvas na Argentina baixou demais a cotação. Veja o quanto oscilou apenas o contrato de janeiro. Chegou aos 9 dólares, 97 centos por bushel no valor mais baixo desta última quarta.